Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com a lavadora Brastemp Vantage 8,5 kg, modelo BW-85A. Hoje ela vai lavar uma carga pequena de toalhas de banho. Essa é a carga que eu vou estar lavando hoje. Para lavar essa carga, ela já foi pré-lavada, essa daqui ela estava meio manchada, eu fiz um pré-tratamento nas manchas com sabão IP Green em barra, e as manchas já até saíram na pré-lavagem. Então agora eu vou estar executando a lavagem principal. Para fazer a lavagem principal, eu vou estar utilizando 100ml do Lava Roupas Brilhante Líquido Limpeza Total, e o Amaciante Downy Água Fresca, concentrado, apenas meia tampa. Abastecido os dispensers, agora então eu vou fechar a máquina e vou programar. Eu vou vir em cama e cia, toalhas, ajustar, vamos lá. Centrifugação rápida, 1.065 RPM, nível de sujeira pesado, e enxágua e extra, enxágua e extra, enxágua e extra não, enxágua e adicional. Temperatura que vai entrar água, ambiente fria. Amaciante. E eu quero a água quente, quero que ela liga a resistência para aquecer. Pronto. 72 minutos, tempo estimado. Eu coloquei aqui no mais limpo e ela muda as opções. 95 minutos, 1 hora e 35. Porta aberta. Deixa eu colocar o ímã aqui no lugar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, a água Quente da Vantage não é água quente Aquela opção ali, Dep Clean, limpeza profunda A Vantage Ela não aquece muita água Ela aquece, tipo assim, ela deixa a água numa temperatura Morna, a água quente dela é morna Cipar 40 graus Só no ciclo Sanitizar que ela chega mais ou menos 50 graus 55 graus, em qualquer outro Programa que você ativar a opção água quente Ela não chega nem 40 graus O que você ativar a opção água quente? Eu nunca usei o ciclo toalhas Então hoje como é pouquinha toalhas Eu vou lavar nele pra ver como que ele se comporta O que você ativar a opção água quente? 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 Tchau, tchau. 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 Molho e aquecimento da água. Tchau. 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 Trinta e cinco graus a temperatura da água. Essa é a água quente da Vantagem. Tchau. 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 Acomodação da carga. Trinta e três graus. Trinta e três graus. Trinta e quatro graus. Tchau. 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 Primeiro enxágue, que no caso seria o enxágue eco, né, enxágue adicional. Tchau. 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 Agora ela começou a soltar o amaciante. Gente, uma pessoa comentou aí nos meus vídeos se o dispenser de amaciante dela é bom se ele não fica resíduo igual da Consul CWS12 e da Consul 16 quilos entre os outros. Eu disse que não Por quê? Olha só a pressão da água que tem aqui dentro Olha como é uma boa vazão Olha a água saindo aqui embaixo Como ela sai com pressão Ela cai até fora da bandeja Vocês estão vendo? Não fica nada de resíduo Nadinho, ele se limpa todinho A água, vocês estão vendo Esses buraquinhos aí É por onde a água sai E ele fica limpinho Se der a sujeira que já tinha antes Eu limpei o dispenser, mas essa sujeira aí persistiu Agora ela vem pro dispenser de alvejante Que também passa bastante água E volta pro amaciante Não fica nadinha de resíduo O amaciante desce todinho Vamos medir a temperatura que a água tá entrando 30 graus Ela aqueceu 5 graus então? Se eu segurar o cesto dela Ela roda só o ínteler É uma coisa que eu já falei em alguns outros vídeos Que o cesto dela flutua e ela roda Ah, então como que ela faz pra rodar o cesto? A roupa tá em cima do ínteler E a roupa tá em cima do cesto Então o ínteler puxa a roupa E a roupa puxa o cesto Se eu travar o cesto dela Só o ínteler roda Agora ela tá jogando água no dispenser de amaciante Na entrada principal da válvula do dispenser Agora eu vou pegar a água Agora eu vou pegar a água Vamos lá. 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 Vamos lá.